Estar na natureza, coberta pelo céu, pelas plantas, pelos bichos, é uma sensação maravilhosa. Mas saber como estamos lidando com a natureza me deixa com uma tristeza infinita. Eu tenho medo que meus filhos nunca vejam isso. Os primeiros exploradores que chegaram ao Brasil descreveram um bicho que parece saído de uma história de fantasia. As patas da frente têm quatro dedos, as traseiras têm três dedos, as orelhas parecem de um porco, uma pequena tromba parecida com a do elefante. Mas o diferente não é sinônimo de falta de importância. Eu trabalho com a anta brasileira, o tapir, o maior mamífero terrestre da América do Sul. Essa incrível criatura é o jardineiro das florestas, pois a anta espalha sementes de muitas plantas e ajuda a manter a saúde dos bosques e alagados. A própria presença desses animais é garantia de que estamos entrando numa área bem preservada, onde vivem muitos outros seres. E mal começamos a conhecê-la e ela já entrou para a lista de espécies ameaçadas. Estamos destruindo a casa de todas as criaturas. E essa casa é a nossa casa. Todos têm o direito de existir. Todos têm o direito de morar em algum lugar. Meu nome é Patrícia Médici, sou engenheira florestal e conservacionista.